e fala galera bem-vindos a mais uma vídeo-aula e hoje é do record box DJ né e nós vamos aqui tirar algumas dúvidas sobre a parte é algumas dicas importantes do record box um pouco mais avançadas aí que muita gente ensina mais exportar né tudo e aqui eu vou dar uma visual um pouco mais diferenciada de forma geral e ainda vou fazer uns vídeos como esse às vezes eu faço vídeos menores mas eu vou fazer um vídeo mais completinho aqui talvez acho vocês acham interessantes bom vamos lá coisas que pouca gente fala sobre o record box bom primeiramente tá tem que analisar a música já falei isso com vocês né mas não é só isso tá você tem que ver é primeiro do tamanho às vezes você enxerga mal você pode vir aqui configurações é só algumas dicas da galera você vai em ver aqui e aí você pode deixar grande pequenininho tá vendo aí você ganha espaço vocês estão conseguindo ver ó ó e olha aqui ó tá vendo aonde chega e claro os espaçamentos pode deixar mais mais espaçado as músicas tá vendo e com menos espaço tá eu prefiro deixar assim lá vim suas letras tão grossas porque eu ativo essa parte negrito aqui ó que às vezes ele fica nessa opção aqui ó tá vendo é o prefiro em negrito então ele fica mais top a visão visual fica maneiro né outra forma também de você visualizar os seus arquivos você está filmando aqui tá né então deixa eu ver tá beleza é deixando o seu você clicando essas opções aqui ó ó aí ele muda também o tipo de visualização um pouco mais grossa tá vendo um pouco mais de de espaçamento ainda assim vamos dizer com mais opções né ou um pouco mais fininho né que tá vendo tem um símbolo aqui mais fininho outra coisa coisa também é você mostrar uma barra de atalhos que tem aqui ó tá vendo ladinho então você pode alcançar algumas coisas mais rápido tá vendo como que eu faço para aqui vai tá vazio para você está como você faz para para ir mais rápido nessas pastas aqui você só você arrastar para cá tá aí você vai se você está criando atalhos aqui tá por exemplo vou colocar aqui ó vou colocar essa pasta aqui ó por exemplo eu vou arrastá-la para cá ó tá vendo se eu quiser excluir também eliminar atalho pronto tá muito interessante né se você vai mais rápido aqui no navegador tá vendo e outra coisa também que muita gente pergunta é se dá para trabalhar com pasta também né não só para ele eu também trabalho com prelito a quad box para trabalhar prelito assim eu já vi muita gente analisar as músicas né e usar para uma pasta igual no virtual basta você selecionar a música né toda por exemplo a pasta toda e analisar importar para coleção pronto ele vai analisar por exemplo tem algumas partes aqui que já estão analisados deixa eu acho aqui para vocês o negócio é achar né parada aqui vai se achar aqui ó mas tem sim que tem umas pasta que já estão analisados eu acho aqui é justamente a playlist ó e essa pasta aqui ó se eu consigo até a pasta e não tem essa opção né mas enfim se eu analisar uma pasta inteira ela vai existir aqui tá acho que tá aqui que viu deixa eu ver a nota aqui ó já achei ela peraí só tá tá dentro de outras pastas né e vamos ver se a gente acha ela aqui peraí e é o ruim aqui ó tem que aumentar aqui para não conseguir visualizar posso minimizar aqui também a gente ficou agora ficou melhor aqui ó tá aqui a pasta para achar aqui ó e eu acho que essa opção aqui e não quer é pasta do virtual mas enfim ó se ela tivesse analisado ela aparecer aqui para não ser analisado é porque eu não acabei que eu analisei nenhuma pasta assim não e não dá vai ficar muito grande para mim analisar tá mas eu vou até analisar uma música só para vocês viar essas duas aqui vai dar eu vim aqui ó põe vai portar coleção ele vai fazer análise não vai demorar muito sei se meu computador vai travar computador vai travar aqui porque eu tô gravando né bom então ele vai fazer análise ali e pronto é só pode ir para coleção eu não preciso criar uma playlist exatamente para ele funcionar não tá só deixar claro mas ele vai começar analisar aqui quando tiver pronto ele vai aparecer aqui e depois vai poder analisar eu deixa eu ver aqui ó ó outra coisa também que você pode fazer é muita gente também perde essa pasta de essa essa pava de pesquisa né porque às vezes o cara clica aqui ó ou aqui no automix esconde a pasta até que agora não mas pode isso ocorrer tá e basta você simplesmente desmarcar ele vai aparecer maior para você tal você clicar aqui algum lugar e ele pode sumir com essas partes tá então basta aqui essa parte que por exemplo assumir com ela tá vendo a pesquisa não tá aqui então basta desmarcar aqui ó e desmarcar aqui ó pronto vai aparecer a busca então posso fazer a busca eu vou achar eu vou achar as músicas que eu quero tá vendo legal né então pode ficar tranquilo que você vai achar essas músicas aqui tranquilamente é Flavinho o meu não aparece o mixer uma boa dica você vim aqui ó e marcar essa opção pronto seu mixer vai aparecer muita gente não sabe disso né eu vi também com uma DJ aí uma DJ escrita que procurou que ela tava com esse negócio muito curto né aí ela me pediu ajuda simplesmente você desativa depois que você colocar os vinhetas aqui você não precisa ser capsa aberto não tá é só desmarcar e pronto você vai ganhar espaço novamente tá então a seleção aqui importa muito tá aqui ó e aqui ó se você tem quatro deck você pode colocar quatro deck não você pode botar você trabalha com quatro lembrando que você vai deixar também a parte de baixo pequena mas você pode colocar também vertical já ganha um pouco de espaço tá bom não tem várias opções aqui também ou parece isso aqui parece um pouco virtual mas não chega tanto mas atende muita necessidade também o exporte é mais para quem vai exportar um pendrive tá galera então não precisa mexer aqui a não ser que você vai editar batido alguma coisa aí sim também muito bom mas nós temos também uma parte de dita para você editar as faixas melhor e trabalhar com as melhores tá tem várias coisas aqui no record box ele é bem diferente do cerato que tem menos opções eles parecem muito mais virtual esse aqui porque ele te dá muitas opções é o tipo de onda você mexe aqui ó por exemplo ele tá dei três banda que é o padrão do do record box né deixa eu mostrar aqui para vocês aqui ó tá mas é você pode mudar por exemplo para rgb ou azul que é o casco corrigindo o padrão acho que é esse azul tá só deixar claro e tem metade da onda aí você pode você pode optar por forma de outra da onda completa vendo a diferença aqui ó vocês conseguem ver eu prefiro a onda completa tá galera então eu opto pela onda completa na minha opinião acho mais interessante e eu prefiro aqui os três bandas já fiz um vídeo sobre as três bandas ele mostra a intensidade das três bandas aqui para mim é ótimo tá é o trem galera eu ganho muita gente não sabe tá o trem nada mais é do que o ganho tá tá deixa eu ver mais uma dica para vocês e aqui também galera ó e nós temos é as opções de áudio também são muito interessante mexer também ó tá vendo aqui ó é no áudio não perdão é a tecla avançada que tem algumas opções importantes eu por exemplo eu desligo é o automático deles aqui o se não pode que eu acho que até é até no controlador né perdão tem outros aqui ó eu gosto de desativar isso aqui tudo os automático dele não gosto eu prefiro deixar no manual é mas se você acha interessante né se achou o mixador só porque tá tá no automático ao pode boxe ele roda melhor porque ele me deixa faz muita coisa automático você não percebe um dia você vai pegar alguma coisa mais analógica e vai se dar mal então é bom ter se preparado aí é tá vendo aqui ó tem várias coisas legal ó várias coisas para mexer injeção é para ele não sair tá vendo se você não é travar é aqui a parte memória que o tá é memória que o é só as memória tipo o hot que o marcado na memória tá interessante eu vou fazer um vídeo sobre isso e aqui ó o nível de que o por exemplo você quer aqui tá tá menos 60 db mas você pode colocar mais por exemplo por exemplo você acha que tá muito próximo do silêncio ou seja é é o volume que você quer no primeiro que eu por exemplo aqui tá pegando uma coisa minúscula mas se eu fosse aumentar aqui é aumentar o quanto db por exemplo colocar tanto db aí ele vai mostrar aqui para mim então é aí ele vai vai marcar o hot kill provavelmente mais aqui tá tem várias opções aí aqui é legal a modo de vinil isso aqui é quando você dá o play e quando está o stop separa aí quando você modifica aqui ele vai fazer tipo um vou mostrar para vocês aqui é aqui é daqui um na ideia que dois se eu não me engano é nó que você aperta não pergunta não que o meu tá certinho mas se eu modificar ele nós apertar o play ele vai começar devagar dependendo da necessidade de colocar e vai subindo né como se fosse um uma techniques né uma um modo de vinil vamos ver se aqui a rotação tá 45 você pode colocar 333 rp isso aqui não interfere tanto sua parte visual mesmo acredito eu eu não sei se tem alguma tem que fazer um teste para ver se tem alguma diferença eu não tô com o controlador aqui então prefiro não testar mas você pode fazer os testes para ver se tem um desempenho diferente com a rotação diferente aqui e tem várias opções né depois eu vou fazer alguns vídeos mais para frente sobre isso se vocês gostaram dessa vídeo aula assim tirando alguma dando algumas dicas para para vocês ainda não terminei não tá só para deixar claro fazendo propaganda aqui para você me ajudar compartilhe esse vídeo com as pessoas os grupos de DJs tá isso vai ajudar bastante bom galera olha só é essa última dica aqui é a mais legal de todas e como desativar e o feio e basta você desligar desligar aqui pronto acabou o problema resolvido se você ligar tá você ligar o feio aqui pronto ele vai estar ligado e vai estar ativo tá bom tô aqui que você desativa o feio tá para quem não sabe e aqui e lembrando que você pode pode também ocultar essa parte então você vai ganhar mais espaço aqui tá mas eu prefiro deixar para ficar mais amigável mas não sei que decide tá mas se der um problema controlador eu consigo controlar aqui né mas é muito bem rápido não só clicar aqui também é fica muito parecido com serato né aqui nessa situação bom interessante mas o deixando claro o record box e ele é muito diferente do serato né mundo e é isso galera tá tá aí a explicação para vocês né da sobre essa situação aí e espero que vocês tenham gostado tá de ter acompanhado o vídeo até aqui deixa eu voltar aqui para o estúdio terminando aqui o vídeo gostaria de acompanhar até aqui o vídeo até o próximo vídeo muito obrigado fui Fala galerinha se você assistiu até aqui curtiu gostou deixa o seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo para você do meu canal lembrando tá maratonada também nos vídeos tem muita muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês eventos que eu já fiz depoimentos de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha história Flavinho DJ JF até o próximo vídeo valeu fui